Pouca coisa. Vamos lá. A Débora pergunta aqui. Dicas para mulher de 35 anos para perder gordura e ganhar mais músculos. A Débora fala 35 anos como se fosse uma idosa. Nossa, dica para 35 anos. Saudade de 35 anos. 35 anos. Débora, você com 35 anos vai fazer o treino da menina de 25 anos e da menina de 20 anos de idade e da mulher de 50 anos de idade. Débora, não muda. Treino de musculação para você ficar durinha, com o glúteo arredondadinho, com a perna firme, sem celulite. Agachamento. Mulheres, façam agachamento. Agachamento. É o treino, é o exercício da sedução das mulheres. Desenvolvimento de glúteo, pernas firmes, posterior de coxa bonito. Faça um agachamento. Você não tem noção de como o seu corpo vai ficar lindo fazendo agachamento. Junto com isso, e crie ambição nesse agachamento. Progredir carga, melhorar amplitude, agachar o máximo possível. Esse papo de agachar 90 graus é conversa. Vai trabalhando na sua mobilidade, ou seja, faça exercícios de flexibilidade e mobilidade para você conseguir agachar o máximo possível. Porque você vai recrutar ainda mais músculos dos glúteos, fazendo com que você tenha ainda mais beleza nos seus glúteos. Então, progrida carga, treino de musculação, boa alimentação, suplementação adequada. Mulheres de Deus, por que vocês não tomam suplemento? 70% do consumo de suplementação são de homens. Mulheres precisam tomar creatina. Creatina não dá espinha. Creatina não dá queda do cabelo. Creatina vai te dar força e resistência. Mulheres, vocês precisam tomar whey protein. Porque vocês são enjoadas para comer muitas delas. Aí não bate taxa de proteína. Precisa bater 2.0 vezes quilo corporal de proteína. Mulheres, usem barras proteicas como refeições intermediárias quando você não tem tempo para comer. Muitas estão ali na correria do dia a dia. Então, entra lá no site da Growth, faça a sua compra da sua suplementação. Usa lá o cupom CARIENE para ter desconto, mas use o seu suplemento.